Oi galerinha, eu sou a Bia, e se você não me conhece, eu sou a Bia, hoje eu fico na praia do UNA. A praia do UNA é um encontro com o mar UNA e o mar. A praia do UNA é um encontro com o rio UNA e o mar. É muito lindo, tem areia fofinha e clarinha. Chega lá e mostro um pouquinho pra vocês, então vamos lá? Oi pessoal, hoje eu tô jogando, eu jogo num carro. E agora eu não quero jogar logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu estou no rio e depois eu vou mostrar a praia, o rio de coca-cola que parece coca-cola Dá um mergulhão Gente, lá debaixo d'água tem um som Olha pessoal, aqui, vou pegar a areia, vou colocar na água Tchau Tchau Pessoal, eu fiquei surfando em uma onda tão grande que nasceu a gente, aí a gente ficava assim, aí vai passada Agora a gente está no mar e vem comigo coca-cola e a gente vai chegar no rio em um minuto Um minuto! Tchau 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 Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai!